Boa tarde a todos os presentes. Eu me chamo Renata Cristiane, sou aluna do curso de pedagogia da Faculdade de Educação e o meu trabalho se refere na área da gestão escolar. A minha orientadora foi a professora Eliana Lewinsky e eu gostaria de destacar a presença do meu pai que está me assistindo, que faz parte do grupo de pesquisa em extensão no qual eu vou falar um pouco. O título do meu trabalho se chama Diálogo do Ensino com a Extensão, Inquietações e Aprendizagem sobre a Gestão da Escola. O principal objetivo do meu trabalho era aprofundar e refletir as aprendizagens acadêmicas acerca da gestão democrática escolar. No semestre passado eu comecei a cursar a disciplina de gestão e planejamento do trabalho pedagógico. Foi a partir dela que eu tinha muitas dúvidas, muitos questionamentos a respeito do tema. E a prof. Liara, ela percebeu as minhas inquietações, principalmente quando esses questionamentos entrarem em conflito com o que eu estudava na teoria em sala de aula, havia um desencontro nas práticas dos gestores dentro da escola. Então, eu fui convidada para participar do GPG, que é o grupo de pesquisa e extensão de políticas da educação e a partir dos encontros eu comecei a conviver com pessoas que tinham conhecimento com mais profundidade dentro da área. Então, foi através de conversas, de consultas de materiais e acompanhamentos de vivência sobre os processos de gestão que foram, que foi trazido explicações para as minhas perguntas. Porém, ao mesmo tempo que foi mobilizada as explicações para essas perguntas, foi provocado dentro de mim novas perguntas relacionadas ao tema da gestão. Então, a extensão em diálogo com o ensino possibilita a aproximação entre o que é estudado, falado e feito. E através do grupo eu consegui relacionar o que eu estudava dentro da sala de aula com a experiência e as vivências na prática dessa teoria. Então, ao entrar mais especificamente no conteúdo de gestão, a gente se pergunta mas afinal, o que é a gestão? O que é o ato de gestar? E principalmente, o que é a gestão da escola? Então, quando a gente busca o significado, assim, uma forma mais literal, o termo gestão significa você direcionar, você se organizar. De maneira, assim, mais específica, a gestão ela é tomada de decisão. Mas, a gente sabe que é na escola que se concretiza o objetivo máximo do sistema escolar. E a gestão, ela deve ser utilizada como um instrumento de colocar essa política em prática dentro do âmbito educacional. E aí se fala, mas qual é a melhor maneira de se fazer a gestão? E aí a gente fala um pouco de gestão democrática. A gestão democrática, ela é a promoção da participação social de diferentes segmentos da comunidade escolar nos processos decisórios de cada instituição de ensino. Então, a gestão democrática, ela tira aquela ideia de centralização de poder, que a tomada de decisão deve acontecer somente a partir das concepções do diretor e do coordenador, pensada por alguns profissionais e executadas pelos professores, enfim, pela comunidade escolar. E a gestão democrática, ela tem esse caráter, a participação de segmentos da comunidade. Quem que são esses segmentos? Não somente os professores, mas os pais, os alunos, os funcionários, desde o vigia até os professores. Então, rompe com essa concepção de centralização de poderes. E como que se pode fazer, se efetivar essa participação? Desde a construção dos projetos pedagógicos, até a administração dos recursos. Então, a gestão democrática, ela tem esse caráter. A gestão democrática surgiu com a Constituição Federal de 88, que a estabeleceu como um dos princípios para a educação brasileira, bem como as leis complementares, como a Lei de Diretrizes de Bases e o Plano da Educação, que ela apresenta a gestão, deve ser inserida num processo de relação da instituição educacional com a sociedade. A escola, ela deve ser um instrumento de transformação social. Então, é através da escola que muitos alunos vão abranger a sua perspectiva de vida e vão conseguir sair da sua realidade e transformá-la. Então, a gestão democrática, ela tem esse intuito. Segundo Ferreira, a democratização da gestão é defendida enquanto possibilidade de melhoria na qualidade pedagógica do processo educacional das escolas. Na construção de um currículo, pautado na realidade local, na maior integração entre os agentes envolvidos na escola, no apoio efetivo da comunidade às escolas, como participante de ativa e sujeito do processo de desenvolvimento do trabalho escolar. Então, nada mais é a gestão democrática um processo de participação coletiva. Ela tem essa ideia de trazer a comunidade com a escola e ela é pensada com as pessoas e não para as pessoas. Vamos ter aquela concepção de ser pensada por alguns e colocada em prática com um. Também, quando ao refletir o pensamento de Ferreira, que o fato de viver a gestão democrática, ela fica em processos e participação e autonomia. Quando acontece isso de a ser tomada a decisão de forma coletiva, as pessoas, elas se sentem comprometidas com aquilo, porque é algo que é pensado a partir da realidade do local. São as angústias nos seios da comunidade. Então, a partir da participação e autonomia, existem práticas de democratização. E também há o protagonismo dos agentes envolvidos. Porque o que foi pensado, o que foi construído de forma coletiva, foi atribuído significado para aquilo. Não foi algo pensado simplesmente do NAC. E, ao fazer isso, a gente deve sempre pensar e estar baseado na gestão democrática, apoiada na prática. O que é a prática? É a ação, reflexão da prática. Algo assim que acompanha o professor, acho que em toda a sua jornada de trabalho. É você parar, pensar sobre as suas ações, refletir de forma que aquela consciência ingênua seja ultrapassada por uma consciência crítica para, então, você conseguir agir novamente. Então, a prática é um exercício efetivo dentro da gestão democrática. Nos espaços em que há o exercício da gestão democrática, os sujeitos são protagonistas, sentem-se comprometidos com a instituição e com o mundo. Como eu disse, então, são agentes, pessoas envolvidas, que atribuem significado. E esse significado, ele é algo que transforma o local do trabalho, o local da escola, para melhorar. No entanto, há alguns desencontros, que foi o que eu entrava em bastante conflito. Com a questão das realidades em que há ausência de princípios democráticos, percebe práticas individuais, fragmentação do trabalho escolar e ações autoritárias. E aí a gente faz a pergunta, se os gestores que hoje estão nas escolas desenvolvendo seus papéis, eles passaram pelo mesmo curso que eu faço, tiveram as mesmas aulas, sendo que a gestão democrática é algo assim, baseado, apoiado pela Constituição Federal. Por que há tanta resistência, por que há tanta resistência em ter essa perspectiva que é algo que é para melhoria da ação social? E o currículo de pedagogia está produzindo mobilizações e curiosidades sobre o campo das políticas e gestão da escola. Esse processo formativo é significado de modo ímpar por experiências da extensão. Como eu dizia, o currículo de pedagogia, ele oferece algo assim muito rico na teoria, porém às vezes falta a prática. E dialogando o ensino com a extensão, o aluno tem a possibilidade de ver o que você estuda e relacionar na prática, através das vivências que o grupo de extensão possibilita. Dessas reflexões se constata a importância da efetivação da gestão democrática em espaços escolares, a busca por conhecimento constante, além do exercício da reflexão acerca das ações cotidianas. Muito obrigada.